Fala galera, tranquilo, Slim aqui trazendo hoje a beta do Call of Duty Infinite Warfare Já joguei algumas partidas aqui, já bora aqui pra poupar muê porque... Deixa eu gravar só 15 minutos porque tá dando problema aqui na gravação O jogo até agora pelo que eu joguei tá bem parecido com o Black Ops 3 Senti mais diferença mesmo, foi um pouco na movimentação O pulo aqui é um pouco mais lento, você não consegue pular tão alto quanto no Black Ops 3 Mas tirando isso o jogo tá bem parecido Inclusive as classes aí, os especialistas também Esse robô é igualzinho o robô que tem no Black Ops 3 Até o poder especial dele é as metralhadoras Também as duas metralhadoras nos braços Igualzinho E o jogo tá bem... mas o jogo tá bem legal A diferença é mais na movimentação Vamos aqui na fase Trail Back Ver como eu me saio aqui Já fiz umas boas partidas Inclusive a última que eu joguei Fiquei em primeiro, joguei bem Vamos ver aqui O problema é que eu não conheço muito bem os mapas Então eu fico meio perdido Acabo morrendo muito nas costas Mas é normal mesmo no começo Vamos lá, tô jogando com esse especialista que é esse robô Ele é bom Essa fase aqui principalmente eu morro muito nas costas Mas vamos ver, talvez eu jogue bem Tô jogando com a NV4 Já liberei os perks aqui As paradinhas aqui já ficou boa Que eu gostei mais do que a arma recarrega rápido Uma das coisas que eu achei mais legal A arma recarregar bem rápido E bora lá Essa fase aqui é tipo uma fazendinha no espaço No universo Perdida no universo Muito doido Já começa as maluquias Não gosto muito de ficar Esperando o inimigo Ó, já passou um aqui Ah, nossa Passou dois correndo Atirei Matou foi nenhum Ah Apertei, apertei Nessa fase aqui eu tenho jogado muito mal Pô, a última partida Eu pensei O que acontece Eu tinha gravado Eu achei que eu tinha gravado a última partida Mas não gravei Joguei bem até Aí na hora de enviar pro YouTube Falou assim Não tem nada gravado aqui Pra tá de sacanagem Que não gravou Acho que vai vir de cá Vamos ver Perdido na fase aqui, mano Bem perdido na fase Não acho inimigo nenhum Aí Nossa Meu personagem agora tá Piscando Esse lugar aqui Onde os carinhas mais ficam nessa fase Nesse meio aqui Pair desse trem Esse metrô aqui Sei lá Nossa Não acho ninguém Não acho ninguém Só fui falar que os caras Só ficam aqui e não vem ninguém Maravilha Ai ai De 12 né Dá nem tempo De O que você pensou Morreu Aí Sai Sai correndo Agora Três Matei um Dos três Quando eu matei Estão Vai Fazer ele sair Com essa granada Vamos ver Nossa Salvou minha vida Nossa, caramba, o cara passou em cima da minha bomba, não já entrou nada, da minha mina, da mina terrestre. O gráfico do jogo eu achei bonito, já é o esperado, né? Bem legal, nossa, cara, eu não tô achando ninguém, essa fase aqui parece que é muito grande por tanto de jogador que tem. Ah, o cara rouba o meu kill, ô raiva, bicho, eu não acho ninguém, quando eu acho o cara do lado vai lá e mata primeiro do que eu, é uma bosta. Nossa, matei três com essa arma aqui, mas ia acabar a munição também, é bem apelona, né? Tem que ser que é o poder especial do especialista. Iba, matei quatro sem morrer. Ah, não pode comemorar. Matei. Nossa, olha o tanto de inimigo, quatro caras, tudo junto. Matei. Olha o tanto do meu kill, sei lá, sim. Só faltou morrer, só faltou morrer, só faltou morrer, 500 tiros, cara. Aí ai ai ai, parei para ajustar o fone aqui, a porcaria do fone fica caindo do meu ouvido, da minha orelha, ai fui ajustar, o cara entrou e me matou, mas ganhamos, vamos ver quanto tempo que eu matei 15, morri 9, não sei quanto tempo que foi essa partida, vou tentar gravar mais uma para ver, perdemos né, ou ganhamos, ah não, ganhamos, o cara matou 38 barra 7, ficou muito, ver se eu gravo mais uma aqui, ver se dá, se não passa os 15 minutos, frost, press it, nem sei qual é a melhor aqui, vou nessa frost, tem uma fase aqui chamada terminal que eu achei boa, a outra partida que eu consegui jogar bem nela, fiquei em primeiro, a outra partida que eu achei que eu tava gravando, eu tinha ficado em primeiro e tinha sido o último a matar, ai quando eu fui ver para enviar, falou que não tava gravando, ô raiva viu, mas beleza, vamos nessa fase aqui e ver o que que dá, tem umas paradas aqui, igual todos tem, tem uns emblema, tem aqui as paradinhas aqui tudo também, lá lá, aquelas coisas que sempre tem, tem um, você pode comprar essas caixas aqui também, que ganham umas coisas da hora, tem muita coisa legal nesse jogo, tô achando ele bacana, tá bem parecido com o Black Ops 3, o que eu achei mais diferente foi o pulo mesmo, pulo tá mais leve, mais baixo do que o do Black Ops 3, mas o resto tá bem parecido, teve duas pessoas que mandou amizade aí, depois eu aceito, gente vai gravando aqui! Sob real ouenga, gente só Stalin falou alvo, cara eu já conheço treinidade,�iga a paz na caixada do Dark Ops 3, mas o oloco passou igual o bala o maluco passou igual uma bala a fase que também jogam mal que só o boné da velha meu deus tinha que ter que pegar a fase terminal e ela eu curti ao campeão olha o campeão meu bambi ó olha ele matou o meu parceiro também mentira e estão cada quem sim achei a gente não morrer a t3 seguido e aí nossa matei uns cinco acho foi matei cinco sem morrer caramba os caras aí fazendo filinha também aí ficou fácil Ah, que mentira, cara. Metralhei o maluco e não morreu. Que mentira, bicho. Mais outra, cara. Sai, sai, sai. Aê. Sai, 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 sai. Tomara que não exceda uns 15 minutos. Ô, droga. Cara chato com essas granadas, moço. Chamei de novo a paradinha do bagulho. O inimigo de cá, hein. Matei. Nossa, tomara que dê de postar essa partida. Até agora eu tô jogando nice. Ó, mais um. Agora eu chamo outro Kill Street. Ah, não, mentira. Acabou a granada. Acabou a munição também. Tem seis balas. Ferrou. Ah, pega essa arma de chão, pega. Droga. Nossa, tô vendo que se eu sair eu vou morrer nas costas. Mas olha lá. Parece vagabundo. O cara dá três tiros, aí quando você olha pra ele, ele volta. Cadê? Aê, peguei mais uma série. Não, eu digo que eu tô branco. Tá com... Vou abaixar aqui e jogar minha série de pontuação. Acho que eu joguei tudo errado, mas não tem nada não. Ih, matei ninguém, cara. Matei e foi ninguém. Você está em meio a parte lá. Puxa ele, vamos lá. O cara tá de bazuca aqui. Ah, droga. Eu não entendi. Eu apertei pra atirar e a arma... A arma lá é automática. Ela ficou dando... Aqueles tirinhos... De semi-automática. Não entendi, não. Vai entender esse jogo. Tem um cara aqui. Matei. Ah, morri. Problema que eu não consigo matar muitos caras sem morrer. Vou pegar essa arma aqui. Agora eu vou pôr pra moer. Ah, mentira, cara. Que mentira que é esse jogo. Tô com uma metralhadora boa dessa e um metralho e o cara não morre. Sacanagem. E aí... Cara, ele veio de costas pra cima de mim. Aí, é bom. Aí, é bom, meu bambino. E 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 aí, é bom. Deu, cara. Ah, vamos lá. Que raiva. Só de mim nas costas. Tá de mim nas costas, imbecil. Matei. A granadinha. É uma granadinha de leve. De leve na neve. Ah, sai, sai, você não vai morrer. Aqui você morre muito rápido, você é um pouquinho que eu já morro. Matei. Complete essa missão ou não come back. Ah, nossa, faltou um 1% do like do vagabundo pra eu matar ele. Fio de uma mãe. Agora eu matei. Matei. Ah, não, foi assistente. Matei. Ah, errei tudo, cara. Cara, atirando um negócio de gasolina ali, parece. Tipo um posto de gasolina, né? Ele explode. Ah, errei tudo, eu ia ser o terceiro. Pelo menos double kill eu peguei. Ah, perdemos por dois pontos, cara. Por duas kills. Mas beleza, é isso daí, pessoal. Infinity Warfare, a beta. O jogo tá bacana. Aconselho quem puder tá baixando e jogando. O jogo tá da hora. Essa beta vai do dia 21 até o dia 24. E é isso daí. Quem tiver curtido, deixa o like aí pra ajudar. Se não for inscrito, se inscreve. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.